E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Se é mais uma rima, já vi que não vai mandar, então pode ser. É melhor mandar mesmo pro mano, pra ver se ele grita pra você. Porque você tá uma bosta, mamãe, eu sou cabuloso. O Apolo vai na mochilinha, você é o pomada no bolso. Então fica tranquilo, meu amor. Acabo com o filme aqui. Se eu vou tranquilo, te amassou a bola, eu sou de um nenhum só pra mim. Mas não sabe o passo por cara, seu vacilão. Na real, tem que mandar é o som. Tem que mandar é o som e você tem que mandar um verso que é bom. Quando é que você não fez e você agora já fugiu do pão. Aí mano, sem maldade, se acerber ele, vai me guardando o bolso. Seu maior rival já tá no meu ponto. Venha aqui conversar com ele. Seu maior rival, seu maior rival. Seu maior rival, seu maior rival. Alguém aqui tá conseguindo ver algum rival? Alguém tá conseguindo ver algum rival. Tô vendo um cara que se acha muito e também é um cara que rima mal. Meu maior rival, meu maior rival. Sem maldade, agora eu encurto. Nesse céu você não achou nada. No céu da sua boca você acha muito. Você é um ridículo. Pra mim eu tô no lucro. O que eu tenho de dente, eu tenho de típulo. Já você é um patrário, no improvisado. Seu título, seu talento tá igual o cabelinho disfarçado. É igual o cabelinho disfarçado. É igual esse cara que é ruim e ele não manda improvisado. É vários títulos e vários dente. Realmente, meu pai, tá é cabuloso. Vários títulos. MC ruim, cara do react, tá meio invejoso. Pode ser meu mano. Tá no recalque? Pior você que só tem um título. Pela saco do grau. Meu dito, moleque. É isso. Fume não bebe aí, cê dá falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura. O que é eleitura? O que é eleitura? O que é eleitura? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela. Eu fico quieto, pois ela tá na minha exeixa. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na favela. Nem pão, dá nem pão, dá pra jogar bola. Cê falou bem, vai. Não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! Ô, seu estrago. Enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis? A ideia é louca. Espalha esse bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero ver depois do otário. Não é ter essas duas cabeças. Parei de dente e de boca. Essa aqui é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca mais parada. Tá ligado. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo, qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. E aí, porra de terra, não precisa de grito não, porque agora eu vim pra poder executar um vacilão. Porque até sabe que aqui não é forte, 11 repetidas, e suas quatro rimas foram lotes. E aí, FQC, eu tô com o 3G, tá tudo bem, tão bravo, o nível dos ODG. E aí, quem tá gravando é o vídeo, cê mata vacilão, e aí, Jhonny, não comete suicídio. Cara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível. Pra aumentar, não é o pra aumentar, a voz aumenta o nível. Vou falar pra tu, meu mano, vai tomar no cu, japonês do caralho, vai comer um peixe cru. Eu vou comer um peixe cru, tá tudo bem, meu mano, eu vou da norte até a sul. Mas eu sou japonês, o MC, só que hoje nem é rodízio de peixe, é rodízio de frio. Sou MC Johnny, se o frio for seu, Geralt vai ficar com fome. Geralt vai ficar com fome, você é muito fraco, me bater no morro, com a passada do caralho. Geralt vai ficar com fome, já que você tá com um gosto assim, meu mano. Só não come, tudo bem, você tá reclamando, eu te ouço. Você não é um peixe, mas repara no meu ponço. Para de graça, vacilão, tu te garante na função. Tá achando que é pra bando improvisado, peixe no bolso do bolso, do teu micro e um dourado. Mas você não viu, o papo que geral ouviu em todo o Brasil. Meu mano, não te merece que na batalha de trio, assim como você, eu também saí com os 10 mil. E gastou tudo com craque. O tjetão japonês do Mirac. O japonês falsificado, não sei pra que te chamaram esse cara, eu fui improvisado. Chamaram porque eu fiz por merecer. Tá tudo bem, Johnny, isso daí não vai acontecer. Eu não gastei com craque, não gastei com cocaína. Mas eu gastei meu tempo tendo que ouvir as suas rimas. Pode vir você em toda a sua gangue, que você tá batendo de frente, é o rei do sangue. Mano, hoje o dia vai jorra-changue, vou acabar com o tigre só de caçulupar na roda. Eu rimo melhor, então não pode mandar rima. Esse é o rima, eu tenho disciplina e meu mano, esse é a clima. Eu deixo que eu quiser, você vai ficar frustrado, você vai assistir na vitória aí debaixo. Essa é a minha parada, vai se fuder, você não é roubidão, você não vai lá derrubir. Meu mano, meu mano, é você se fuder, só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado, você é o arrombado. Vai tomar no cú, é só você que é favelado. Vai tomar no cú, vai pro puto do poço, aí você é que tá rito e você tem o puto no bolso. Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado? Você tá ligado de você, né, cria? Pula também, só que uns inventam outros copia. Não, não, você foi o primeiro. Sem maldade, você é rima pro dinheiro. Não pago Uber, não, você tá fudido. Não, 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 não. Tá de brincadeira, você acha que esse gato tá enchendo minha geladeira? Tem meu moço, rapaz, é o mesmo pro dinheiro, eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar, então vai na missão. Você enche geladeira, eu enche o coração. Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo mais com fome, garanto que eu morro sonho. Se eu não vou morrer pro jogo, eu tenho Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti. Porque você sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tiver do tempo, quem mais sabe dividir? Quanto é que você parte? Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua. Quantas batalhas você tem? Eu tenho seu trabalho na rua. Eu tenho que fazer o que eu tenho. 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 Só de um mala, só de um mala. Meu mano, sabe que agora eu sou sacai. Falou um monte de babuí, mas já vi que tu neve cai. Você quer falar do Cunt, meu mano. Só que você sabe que você é muito chamado improvisado. Você é claro, não. Você é claro, não. Você sabe que você vai se amassar, então espera. Meu mano, sabe agora que você vai ficar pegado. Só não é do Cunt, porque eu seja o Pix pro jurado. Eu tenho que fazer o que eu tenho. Agora hoje, a revista é o Bandeira da Rima. É isso que você tinha pra fazer? Aí, a porta é ali. Vou apresentar lá pra você. Sabe, meu mano tá rimando cheio de medo. Fraco pra caralho, mas fica tranquilo. Vai voltar pra casa mais cedo. Lógico que eu tenho que comer uma parapeia na minha frente, pelo amor. Sem baldade, mano. Você é muito parapeia, só que nem rimador. A porta tá ali, realmente seu cuzão. Vou te apresentar outra porta. A porta que tem pra sete palmas no chão. Essa aí já foi esse, caralho. Tá ligado que eu sou da favela? Eu já conheço, eu já passei fome. Falou no inferno, eu já vi lá dela. Mas fica tranquilo, meu mano. Você sabe que eu sou cruel, eu nasci no inferno. Mas pros meus filhos eu vou dar o seu. Na hora legal, é um problema, a família é seu. É uma coisa que ninguém te perguntou. O problema é muito menos meu. O seu filho tudo vai ter o seu. Agora tudo tá incoerente. Você morou no inferno, mas hoje trancou. Uma pega bem na sua frente. Esse mulher que é que é um bosta do caralho. Pra ver que esse mulher que é um bosta. Falei de família, ele ficou bolado. Eu já vi que ele não gosta. Mas fica tranquilo, meu mano. Vai ver no rimar, te situa. Você não tá ligando mesmo, não. As duas não importam se a dor for sua. Realmente, a minha família importa pra mim. Sua família importa pra você. Mas eu morro pra sua família. E pela minha família eu vou correr. Só que agora, meu mano. Eu já falo no improvisado. Se a mãe dele soubesse que ele é rimazista. A família, ele era desertado. É isso. Vamos lá. Obrigado a todos de coração. Pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal Rima Sulo HD. Rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sulo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0. E no terceiro canal, Rap no Verso, todos os dias. Lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do Canal do Dinos. De várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima Sulo HD aqui.